oi terráqueo você você é terráqueo ou não olá terráqueo olá terráqueo parabéns parabéns para mim parabéns para mim salve o meu querido terráqueo como é que você está tudo beleza estou falando parabéns para mim porque eu mereço parabéns para mim que hoje é meu aniversário hoje estamos gravando esse vídeo aqui em pôr de galinhas essa plateia que eu contratei aqui estão brincando são meus amigos martin romina que eu demorei a aprender o nome dela martina clarinha nômade bezinho nômade e nós estamos aqui ele está pagando 50 reais o dia para fazer publicidade para ele são os figurantes do filme cara estamos gravando esse vídeo que hoje 24 de agosto de 2019 hoje eu estou fazendo 41 anos bastante rodado de meu deus mas como está velho pois é cara são 41 anos de experiência nessa estrada são muitos amigos na estrada são 22 países percorridos na mochila no carro na bicicleta que sai de nave espacial e hoje tivemos o presente estarmos aqui em um dia de sol a previsão de chuva mais tarde mas deus resolveu me dar um solzinho na parte da manhã para eu curtir com os meus amigos vai ter frescobol já teve bolo de aniversário sempre que mozão fez ontem e o b também fez um bolinho meus amigos compraram velhinha de 41 anos porque daqui poucos dias em outubro dezembro é aniversário do martin e vai usar tão pobre vai ser as mesmas velas você vai ver lá no canal deles estamos aqui aqui se você não estão tá inscrito no canal deles no youtube já se inscreve estamos aqui no instagram também estamos aqui vai ter aniversário com as mesmas velas você vai lá você vai acabar com a raça e falar que pobreza é essa compra velas novas né é isso mesmo martin é a mesma vela é a pobreza a mesma vela porque ele já tem experiência sua então eu vou olhar essa experiência vai pegar para mim agora esse é o martin que não se recebeu na casa dele romina martina farinha apresentei está aqui milu a filha cara e a gente aí realmente confirmando o que a gente tem defendido o tempo todo né na nossa experiência de que o universo nos dá de volta aqui nós pensamos é a lei da atração se nós reverberamos energia positiva boas energias essas energias vão voltar para a gente e mais um amigo que nos recebe na casa deles não recebe maior carinho sem falar da troca de experiências do bate-papo tem sido incrível então nós estamos aqui no dia do meu aniversário comemorando e tendo de presente um dia tão bacana como esse tendo de presente uma hospedagem maravilhosa mozão foi quem fez o bolão né amor foi eu e e com delícia bom né de chocolate meus caros terráqueos e hoje como um presente na minha vida eu acho eu tenho é sabe a oportunidade a felicidade de compartilhar informações com vocês aí que nos assistem primeiro muito obrigado por estar com a gente aqui no canal família nômade por nós vamos acompanhar aqui no youtube por nos acompanhar lá no 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 instagram a roupa família nômade não segue ainda já segue a gente lá e cara hoje estou fazendo 41 anos eu acordei com reflexão hoje assim muito legal por um acaso estiver eu tivesse hoje 18 anos de idade 17 anos de idade e eu fosse pensar sobre como é que seria a minha vida para chegar até os 41 anos de idade eu teria feito acho que tudo muito parecido ou de repente teria feito algo um pouquinho diferente eu teria feito o que eu faço hoje há muito tempo atrás eu creio que quando a gente chega à idade mais avançada eu penso quando chegar nos 70 80 anos de idade eu quero saber como é que foi minha vida e eu quero ter orgulho dela eu quero me orgulhar das decisões que eu tomei e eu sou muito orgulhoso por um dia ter feito uma faculdade de geografia por ter me tornado professor de geografia por ter ajudado tantos alunos a ter as suas conquistas e por ter viajado muito demais e o grande legado que eu vi no vejo na minha vida hoje principalmente foram as experiências que eu tive então eu creio que se eu tivesse hoje 17 anos de idade eu tomar tomaria decisão de de repente fazer a faculdade um pouco mais à frente não teria feito tão tão jovem como eu fiz e teria com certeza empreendido sido mais empreendedor nos projetos que eu acreditasse mais né principalmente na área de viagens hoje eu sou muito orgulhoso de ter escolhido viver na estrada por um tempo dessa experiência com minha família e eu acho teria de repente escolhido essa experiência com a mais tempo atrás cara então é isso né eu tenho só que agradecer o universo para essa oportunidade e passar um aniversário como esse vivendo a experiência que eu escolhi realizando o sonho que eu tanto planejei né vivendo o sonho que eu tanto sonhei e tendo essa paisagem maravilhosa estando aqui em flor de galinhas estando minha família estando feliz é claro que ao longo dessa trajetória sempre há dificuldades sempre há problemas para serem resolvidos mas a gente encara o problema como aquele aprendizado então esse ano tem sido um ano de muitos aprendizados tem um ano tem sido um ano de muitas conquistas na minha vida tem sido um ano de muito aprendizado pelas leituras que tenho feito pelos vídeos que eu tenho podido assistir e principalmente e principalmente pelas pessoas que eu conheci e pelos novos papos que eu bati então vou encerrar esse vídeo é muito curto é só um bate papo mesmo agradecendo o universo por ser meu aniversário porque está tendo essa oportunidade maravilhosa e se você hoje quer buscar uma reflexão bacana eu quero te deixar então um raciocínio um questionamento que seria o seguinte se você hoje tivesse 17 anos e fosse fazer uma grande escolha para para que se desdobrasse durante toda a sua vida qual seria essa grande escolha qual é hoje o seu plano para que tenha uma vida feliz com realizações daqui pra frente e para que você chegue daqui a 40 50 anos orgulhoso de suas decisões bom a gente fica por aqui então obrigado por estar com a gente e curtiu esse vídeo deixe seu like para nós é importante seu joinha seu gostei e até o nosso próximo encontro um beijo tchau bom a gente